Vamos acessar aqui o painel do site onde registramos o domínio, tá pessoal? Onde está registrado o nosso domínio. Olha só aqui, servidores de DNS estão aqui, temos que administrar, ok? Vamos clicar aqui, vai abrir esta janela e aqui tem adicionar, editar. Nós queremos editar esses servidores aqui. Vamos deletar aqui os dois, ok? E vamos buscar lá no nosso e-mail. Aqui no nosso e-mail que recebemos da hospedagem, eles nos mandaram. É para colocarmos NS1 este aqui. Então voltamos aqui, olha só, colamos ali. Vamos novamente, o NS2 é este aqui, ok? Então vamos novamente, clicamos ali. Aqui damos um espaço para poder aparecer a janelinha de ok, certo pessoal? E aí está prontinho, é só alterarmos o DNS, ok? E mais uma vez ok, ou seja, salvar. Veja que aqui já mudou, olha só, está o domínio da nossa hospedagem. Vamos salvar aqui, vai aparecer uma janelinha aqui, ó. Seu pedido foi enviado, as alterações podem levar alguns instantes para entrar em vigor. Ou seja, daqui a alguns minutos já o nosso site estará online. Ok pessoal, viram que foi bem fácil para a gente fazer a alteração dos servidores de DNS. O que é isso?